É isso aí pessoal, hoje a missão de hoje é fazer uma limpeza externa no 4000DS da Akai Tape de rolo e também uma limpeza interna Vamos tirar aqui o frontal dele para fazer uma limpeza nas puligas aqui internas Vamos lá, vamos lá porque o serviço é grande Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Então é isso aí, decidi que vou fazer a repintura aqui, vamos botar, mandar um pretinho aqui e um pretinho aqui, assim como fiz no outro vídeo lá. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.